Então, ó, agora então é a nossa aula de histórico, começaremos a unidade 2. Só para vocês entenderem, matemática a gente ainda vai usar o volume 1 da apostila, porque a gente vai entrar em multiplicação. Finalizando multiplicação, aí a gente começa o volume 2 só de matemática. O resto das matérias nós já vamos usar a apostila nova, tá bom? E agora a gente vai usar a velha, né, Sônia? Isso. Então, só matemática que, por enquanto, a gente vai utilizar a velha. Mas as outras matérias começam com a nova. Então, começaremos a história hoje com essa apostila nova, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom. Então, povos formadores do Brasil. Eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, só para a gente acompanhar a leitura, tá? Vamos lá. Neste capítulo, você vai estudar como o contato entre indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação do Brasil, né, do nosso país. Então, os primeiros povos a viverem aqui no Brasil foram os... Índios. Índios. Depois vieram os... Portugueses. Junto com os portugueses, nós tivemos um período muito triste do país. Que vieram os... Escravos. A escravidão, né? O povo africano. Ô, senhora, tem uma novela na Globo que também é dessa época. Isso mesmo, o Novo Mundo. Tá passando. É legal porque ela tá falando mesmo sobre os portugueses, a vinda dos portugueses aqui no nosso país. E tem muitas mulheres sentando por dentro da vida. É, tem bastante coisa bacana. Bom, continuando. Então, a gente vai trabalhar essa unidade, a questão aí dos povos que vieram para ajudar na formação do nosso país. Então, sempre lembrando, os indígenas, o povo europeu, os africanos, tá? Nós também vamos conhecer os motivos para as migrações e as formas como os grupos de pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Então, a gente vai trabalhar de novo um pouquinho das migrações, mas pra gente entender como que os povos aqui dentro do nosso país, eles migravam, tá? Eles saíam de uma região e iam pra outra. Então, observem aí essa imagem. Estão vendo a imagem? Sim. O que vocês conseguem ver que faz parte da história? Então, nós temos o povo indígena, os portugueses, as caravelas, o povo andando de cavalo no mar. O povo andando de cavalo no mar. Não é no mar, cara. Não é no mar, é que o mar tá de fundo. Bom, página 4 agora. Leia essa imagem, que é a reprodução de um mapa muito antigo, de 1519, criado pelo cartógrafo português Lopo Homem. Olha o mapa aí dele, né? Uma reprodução de um mapa. E aí, vocês vão responder três questões. Pode responder na apostila já. Já podem responder aí. Eu tô procurando. Cadê eles? Ah, tá tudo aqui. O que que eles estão falando? Cinco minutinhos. O que? Procura por madeira e procura por um periódico. Oi, quem me chama? Por alimento. Eles trabalhavam naquela época ou no mapa? Peraí, Lourenço. Deixa eu achar você aqui na minha imagem. Lourenço, cadê você? História, João Vitor, Gustavo. Cadê o Lourenço? Eu tô vendo ele. Ah, não tô mais. Tô vendo o João Guilherme. Eu tô vendo todo mundo. Não tô vendo, não. Cadê o Lourenço? Cadê o Lourenço? Lourenço? Eu não tô vendo você. Porém, o Rafael é... O Edgar, ó. A Vitória tá falando alguma coisa. Eu vou tirar aqui a minha imagem. Pronto. Fala, Lou. Achei você. Tinha que fazer o trabalho que ele fazia naquela época ou que tá no mapa? É a letra A? É. É o trabalho que vocês estão vendo aí que o indígena... O que os indígenas estão fazendo. O que eles estão fazendo aí? Eles estão pegando uma... Não fala! Pra casa. Eu acho. Lourenço, tá aparecendo menina. Agora eu quase... Eu só tenho a sagem, menina. Eu só não conheço os pássaros. É papagaio. Gente, eu não conheço nada. Eu não sei o que é. Eu conheço o outro. Ele eu conheço. É o nome desse... Qual que é o nome do pássaro laranja? Papagaio. Papagaio. É papagaio, mano. Eu tô falando. Tá pintando? Eu não. Calma aí. O que que é isso? É papagaio. Papagaio. É, eu não sei o que fazer. Eu também não. O Guilherme, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Não. Papagaio. Eu não tenho gaiola. Eu não tenho gaiola. Senão ele vai fugir e vai me matar. Pronto, né? Já pela conversa eu percebi que acabaram. Eu tô na C. Ah, então vamos fazer concentrados pra não atrapalhar o amiguinho que tá pensando. Que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Eu botei a escravidão. Calma. Os portugueses, até então, aqui viviam os índios, certo? Eles tinham ali a mata, eles cortavam, pescavam, caçavam, o terreno era deles. Quando os portugueses chegaram, o que que aconteceu com essas terras? Eles roubaram. Eles roubaram e deixaram todos os índios escravos. Isso. Ah, meu Deus. Já é uma resposta. Você ia a escravidão. Eu coloquei. Os povos indígenas viraram escravos. Ô, Igor. Eles deveriam ter lutado, matar os portugueses. Se eu tivesse lá com uma barra... Se eu tivesse uma pedra, eu ia bater na cabeça, ele ia desmaiar. Eu ia jogar no mar. Eu ia matar ele e morrer. Mas se eu jogar ele no mar, ele vai acordar. Não vai, ele vai desmaiar. Morre. Gente, não dá pra pensar com vocês falando. Exatamente. E eu estou anotando tudo isso. Vocês estão até vendo de cabeça abaixo, porque eu estou anotando quem está conversando e atrapalhando o amiguinho. Professora, eu não estou conversando. Eu sei. Eu sei. Ah! Já vou chamar... Já vamos voltar pra correção. Eu também acabei. Acabei! O Vitor tá comendo. O Vitor tá comendo. Vamos lá, então, gente. Já deu tempo, tá? Letra A. Já? Então, ó, observem bem o mapa. Cada um está aí na página pra vocês acompanharem. Então, esse mapa, a gente só tá vendo quem? Os índios. Então, os índios, eles estão em grupos, estão cuidando das terras. Não posso falar mais uma coisa, porque senão deu resposta. Mas vamos lá, letra A. Qual o trabalho representado está sendo realizado por indígenas? O que eles estão fazendo? Eles estão pegando materiais pra construir casas. Não, a Lorena falou... Mateira. Calma. Mateira. Ó, a mãozinha. Lorena, responde. Eles estão pegando madeira. Isso. Eles estão cortando madeira. Eu pude pegar madeira. Lorena, pode falar. Eles estão cortando as árvores pra conseguir material? Muito bem, Lorena. Professora, posso falar? Eles estão... Eles estão pegando madeira e eles estão em busca de materiais pra construir casas. Sim, 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 palão. Sim, sim, palinho. Muito bem. Letra B. Que animais o Gurres fala? A gente falou no chat. Ai, gente, eu não tô nem olhando o chat. Eu tô concentrada aqui na minha aula. Eu tô tentando já pra você mais apagar esse negócio no chat. Que animais foram representados? Gurres, responde pra gente. Borboleta, macaco, pássaro e coruja. Onde você viu o macaco? O macaco. O que mais? Pássaro e coruja. Isso. Então, nós temos macaco, pássaros. Eu coloquei macaco e papagaio. Isso. Paco e papagaio. Papagaio. Ele papou o gai. Ai. E papou o gai. Eu tô com a boca. Ele vai papar o gai. Vamos lá. B. C. Que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Então, ó. Vamos prestar atenção porque eu amo história. E essa matéria que a gente vai ver, esse conteúdo, é muito gostoso. Então, existiam os portugueses que eles vivem aqui no nosso país. Belos e formosos, trabalhando, convivendo em harmonia. Aí, com a chegada dos portugueses, tiveram muitas mudanças. Quais foram essas mudanças? A escravidão do... Calma. Não é assim. Não é assim. Ó. Combinado. A Duda tá lá com a mão erguida. É a Duda e depois o Lourenço. Pode falar, Duda. Os povos indígenas viraram escravos. Muito bem. Os povos indígenas viraram escravos. O que mais? Posso falar? Vai, Lourenço. É... A chegada dos portugueses, eles chegaram, eles fizeram fazendas. Então, eles tiraram da... E aí... O que mais?